Frustração. Frustração que está me causando ver esse patinete aqui e saber que a gente não vai ter como andar. Hoje eu estava com a ideia de mostrar para a Dora como funciona mais ou menos esses patinetes motorizados que tem aqui em Floripa. Na verdade, eu também nunca usei. Aí eu pensei, vou baixar o aplicativo, vou levar a Dora lá e a gente vai conseguir dar um passeio para ver como funciona. A questão sobre o patinete é que assim, eu dei uma olhada, baixei o aplicativo, tentei fazer o cadastro, não deu certo. Pedi para a Jo fazer o aplicativo, ela também tentou e não deu certo. Aí eu entrei lá para ver o suporte dos caras e muita gente reclama. Porque ele simplesmente não cadastra o CPF ou ele não consegue cadastrar o cartão para que tu faça o débito e possa usar. Então, a gente ficou com a frustração de não conseguir usar. Eu nunca cheguei a testar isso aqui em Floripa. Tem toda uma propaganda falando que ele faz uma boa quilometragem, mas a gente não vai conseguir constatar, é uma pena. Eu até perguntei se alguém no meu prédio tinha um aplicativo, mas as pessoas também tiveram o mesmo problema que eu, já tentaram usar e não conseguiram. Então é um pouco frustrante, porque essa é a atividade que eu ia fazer com a Dora, fiz toda a família sair de casa e a gente não conseguiu obter sucesso. Apesar da nossa frustração com o patinete deu para pegar uma piscininha, né, Felipe? Sim, mano.